Começa o segundo sete. Boa bola! Boa bola ali agora do Franco. Meu Deus, cadê? Um a um. Um a um é o game. Jogo de número seis, na categoria sub-16. Caio, Danielzinho, Lohan e João Vitor. Não Caio. Caio e Matheus. Levantou. Lá vai o Barros. Porrada pra baixo. Que defesa do Utinho. Levanta o Franco, lá vem o Utinho. Boa! É. Bora, Bruno. Um, dois é o game. Tio Patinhas dá aquele incentivo aqui pro 2B. Tudo que a torcida quer é que tenhamos o terceiro jogo. O jogo tá 2-1. Pegou o Bruno Barros, levantou o Bruninho, lá vai o Bruno Barros. Bola pra fora. 3-1 o jogo. 3-1 o jogo. 3-1 o Utinho continua no serviço. Sacou o balanceado, pegou o Bruno Barros. Levantou o Bruninho, lá vai o Barros. Porrada pra baixo. Porrada pra baixo. Que defesa do Utinho. Que defesa do Utinho. Mandou. Chamou o Bruninho. O Barros mandou. O Bruninho passou ali na... Tipo uma paraguaia. Peguinho, lá vem o homem de novo. Nossa Senhora do Utinho. Que isso, Utinho. Agora veio pra rede e tirou ali o... Tirou o Chart. O placar tá igual. O primeiro sete, porém agora inverso. Pra outra dupla. Pegou o Barros. Levantou o Bruninho, lá vai o Barros. De peito ali chegou o Frank Lee. Levantou o Utinho, lá vem o Frank. Bola não veio mais 5-1. 5-1. Virou igual o primeiro... O primeiro sete aqui. Inverso também, né? 5-1. Pegou o Bruninho. E o Utinho no serviço. Pegou o Bruninho. De segunda. Bruninho de segunda 2-5. Game. 2-5. Aí vai o Frank Lee. Pancada pra baixo ali do Frank Lee. Boa bola pra ele! Bruno Barros e Bruno... Bruninho e Bruno Barros, Tipatinhos. Quando você tiver dúvida, fala comigo, por favor, irmão. Bruninho e Bruno Barros... Não sei quem é, pelo amor de Deus, cara. 1-0 em partida, Bruno Barros. Sacou, pegou o Barros. Levantou o Bruninho. Lá vem o Barros. Que defesa do Utinho. Levantou o Frank Lee. Lá vai o Utinho. Que defesa do Bruninho. Levantou. Lá vem o Bruninho. Porrada de defender o Frank Lee. O Utinho consertou. Lá vai o Frank Lee. Que isso! Que isso! Nossa senhora! Os caras estão flutuando. Olha aqui! Apesar de ficar todo mundo brabo, né? O jogo está aberto. Do jeito que os cartões abrindo desde ontem, está sem prognóstico. Eu achei que o avião chegava na cena. Todo mundo achou isso. Todo mundo achou isso. Para o Bruninho e para o Bruno. Você viu o que os moleques jogaram ontem? Foi brincadeira. E o Gabrielzinho? É, fez a mesma coisa daquela hora, né? Sim, sim. Sim. O jogo está 7-2. Este é o segundo set. Será que teremos tie-break? Seguimos. Franklin no serviço. Pegou o Barros. Levantou o Bruninho. Lá vai o Barros. Pancada para baixo no terceiro andar. O time. O bom acho que foi no terceiro andar, mano. Olha aí, irmão. Olha lá, olha lá. Sacou, pegou o Itinho. Levantou. Lá vai o Itinho. Pancada para baixo. Que defesa. Nossa senhora, nível hard do futebol. Levantou o Franklin. Lá vai o Itinho novamente. Que defesa novamente. Nossa senhora. Que isso. Que isso. Absurdo o que os caras estão jogando. Quem parece? Quem parece? Quem parece? Quem parece? É. Fala, tenente. Tenente. Levantou. Lá vem o Itinho. Bruninho lá no fundo. Levantou. Lá vem o Bruninho. Nossa senhora. 5-7. Perdido de tempo pelo jeito fez. Parece que surtiu um efeito, hein? Nossa senhora. O jogo está 5-7. 5-7. Muito clássico o cara, né? Joga um futebol ali. Este é o segundo set da primeira semifinal, gente. Pegou o Franklin. Levantou o Itinho. Lá vem o homem para a rede. Pancada. Ficou na rede. 6-7. Este é o segundo set. Não tem nada definido ainda. O pitch. Show do milhão aqui levando para vocês isso. Ace. Ace agora. O Bruninho continua no serviço. 7-7 o jogo. Levantou lá vem o Itinho. Pancada para baixo. O Bruninho. Que qualidade na defesa. Levantou aquele pinguinho. Chegou o Franklin e não chega mais. Nossa senhora. Nível do futebol ele que está aqui hoje. Absurdo. Pedido de tempo. Pedido de tempo. Bruninho. 2B naquela vibração. Aquela vibração. E aqui eu coloco o microfone aqui. Para não pegar o som ao fundo. É. Está ficando cá de puta. Está ficando cá de puta. O cara aqui. Hã? Quem parece? Ele conhece o Águia cara. O Tenente. A tal forma que anda. O Águia nem veio. Veio pô. Veio? Veio todos os dias. Não. Não. Jogar não. E o... O Lalazinho do Santos? Também já jogaram. Já jogaram. Já jogaram. Eu peço o sábado todo. Eu te pergunto a gente. Eu achava também que eles eram favorecidos. Eles foram longe. Também guarda. Alagoas. Alagoas. Só que agora eles estão em... Eles estão em... Eles estão em... Aonde agora, cara? Não, é... Goiânia. Nossa senhora, que bola ali agora. Ô Michel, vamos embora. É, é. Não, em... Acabei de falar em Goiânia. É. Pegou, levantou. Lá vem. E o Tim. Tava o Bruninho. Levantou. Lá vai o Barros. Pancada pra baixo. Que defesa do Franklin ali agora. Lá vem o homem. Boa, boa! Bola ali do Franklin na defesa. Chamou também um pezinho de bailarino o homem ali agora. O jogo tá 8-9. Jogaço de futebol ali pra vocês. Transmissão ao vivo do canal YouTube Jogo Contra. Esse momento entrando aí o ventinho. E agora é hora dos caras usarem a tática de... Do vento, né? É capaz de sacar rodando lá, tá? Só parou, flutuou. Saque balanceado. Nossa Senhora, que defesa. Tentou o lobby ali. Lá vem o Itinho. Pegou o Barros. Levantou o Bruninho. Lá vem o homem. Botou porrada de meio fundo. Porrada de meio fundo pra baixo. 10-8 game. Aí o nosso amigo Staff, como sempre, dando aquela... Aquela... É, Corinthians 2. Fala monstro. How long go, beleza? O jogo tá 10-8. Tepatinha manda pro Janari. Só uma foto. Janari. Não, calma. É foto. Calma. Pico pra trás. Tava o Bruninho. Lá vem o homem. Porrada de fundo. Pegou o Itinho. Frank levantou. Lá vai o Itinho. Barros. Defendeu. Levantou o Bruninho. Lá vem o Barros. Porrada pra baixo. Terceiro andar. Rede! Boa! Deu Rede não. Rede! O jogo tá 11-8. Sacou o balanceado. Pegou o Itinho. Levantou. Lá vai o Itinho. Nossa Senhora! Que defesa no pé de bailarina. Mais uma. Pico pra trás tava. Chegou o Itinho. Que defesa. Levantou o Franklin. Lá vai o Itinho. Porrada. Pegou o Bruninho. Levantou. Lá vem o Bruninho. Pico pra trás. Estava o Itinho na defesa. Vai chegar o Franklin. Conseguiu consertar. Lá vai o Itinho. Chegaram os dois Bruno na bola inteira. O Bruninho. Nossa Senhora! Nossa Senhora Bernardo! Que isso, meu irmão! Que isso! Pico pra trás agora. Defesas sensacionais de ambos os lados. E o Bruninho vai lá. Tira um coelho da Cartola e pico pra trás. Nossa Senhora! 12-8. Que nível de futebol ele. Sacou o Bruninho. Pegou o Franklin. Levantou. O que evoluiu a dupla de lá de ontem pra hoje tá algo absurdo. Evoluíram dentro do campeonato. Foram numa crescente. Concorda? Saque balanceado. Pegou o Franklin. Levantou o Itinho. Lavar o Franklin. Pico pra trás. Chegou o Bruninho. Bruninho. Levantou o Bruno Barros. Pico pra trás novamente. Chegou. Nossa Senhora! Bola fora! 14-8. Que jogo de futebol, gente! Que jogo é esse! Sensacional! Pegou o Itinho. O Franklin levantou. Lá vai o Itinho. Pico pra trás. Pico pra trás agora. Veio o Itinho ali agora. Vamos! É! Vamos! Jogaço de futebol ele aqui. Jogo contra o jogo tá. 14-9. 14. Eles estavam ganhando, velho. Iniciaram o certo. Ah, iniciaram o certo. 6-1. 5-1. Bruninho levantou. Lá vem o Barros. Chamou o Anugans. Chamou o Anugans. Que isso, Bruninho. 15-9. Pra vocês que estão em casa, gente. Ao fundo, os comentaristas aqui é o Tio Patinhas, tá? Tio Patinhas, cuidado com a vacilação, tá? É bom te... Vacilação é mantecado. Vacilação virou moda agora. Virou moda. O jogo tá 15-9. Jogaço de futebol ele. Sacou. Pegou o Itinho. Tentou acelerar o jogo. Que defesa do Bruninho. Que defesa, mas a bola não volta mais. Vai lá na rua. Jogaço. Que bola ali agora. 10-15. Você viu que pela primeira bola dele agora, ele já tentou acelerar a bola. Mas tu acha que ele perdeu um pouquinho do tempo, não? Quem? Não, eu vou te falar... Ele tentou acelerar lá. De dois homens. Ele tentou acelerar. Sim. Mas se essa bola vai do outro lado, ela cair, tá? Vai.